Música Olha, confesso pra vocês que esse tipo de vídeo aqui sempre me deixa muito surpreso Até porque a ordem mais comum que nós estamos acostumados a ver É a serpente predando o anfíbio anuro ali, né? O sapo, a rã, o perereca Mas eu já falei pra vocês aqui várias vezes Que anfíbios anuros são extremamente gulosos E comem praticamente tudo que caiba na boca deles E num caso específico como esse aqui Tudo depende do tamanho dos animais envolvidos Ou seja, um sapo ou rã muito grande Podem sim predar uma serpente pequena Principalmente se essa pequena serpente não for uma espécie peçonhenta Porque aí, meu amigo, vai valer realmente a força no combate E não a peçonha Já que a serpente não vai conseguir matar a rã ou o sapo com uma mordida E como esses animais costumam ocupar o mesmo tipo de ambiente Isso aqui acontece muito mais do que você imagina E aí Obrigado.